Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Inclusive na nossa base do desafio Hardcore Plus e tudo voltou aí a normalidade, aqui a comida congelou de novo, acho que já fez a exploração espacial máxima aqui atual, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu salvar essa área aqui, que vão começar a trabalhar um pouco aqui, então vou salvar aqui no CTRL 1 e, olha só o tanto de, já estão espalhando aqui as coisas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas, essas toupeiras aqui, vou colocar para laçar elas, quando tiver disponível, o problema é que eles ficam andando um lado para o outro e perde a tarefa, porque elas acabam se enfiando na, mas eu vou descer até chegar no, no Absalito, né, eu vou começar a trazer elas para cá, deixa eu só desabilitar isso aqui por enquanto e colocar aqui dentro um ponto de soltura, para ficar automático, né, cadê, comida, ponto de soltura, aqui, perfeito. Certo, e aí por enquanto eu não vou alimentar elas não, ó, já botou um ovinho ali, certo, temos comida, tá tranquilo, vamos ver o que tem na impressora aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eu sempre deixo para abrir os pacotes durante a gravação, né, para a gente ver se dá sorte aí de algo muito bom, ok, luvas comuns, próximo, e mais, hum, tá, ok, vale um fiozinho aí, mais, opa, mais um, manda, ok, vale também, acho que 400 fios, né, decente, acho que é 400 fios, tem quase, não sei, acho que é, beleza, por enquanto é isso que nós temos, e acho que dá para entrar mais um duplicante se for bom. Uau, 14 pilotagem, mas é anêmico, né, mano, tá, hum, olhar estrelado, olhar estrelado com hemofobia, eles tiraram, né, do, do, do Project Zumboid, né, o traço de hemofobia, eles mudaram o nome, se eu não me engano, continuam ainda fazendo a mesma coisa, mas eles só mudaram o nome, 14 de pilotagem, mais 35 da velocidade, putz, 14 de pilotagem é bastante coisa, hein, mano, não dá para ignorar, não, o problema é ele ser anêmico. Cara, eu vou pegar o Vitor, 14 pontos de pilotagem é muita coisa, é muita coisa, ele é um boca nervosa, vou pegar, vamos ver quem vai ser o Vitor, e seja bem-vindo, ó o Ungur aí, ó, valeu, Ungur, obrigado, mano. Deixa eu só colocar um, fazer um negócio aqui para você, que é o seguinte, eu preciso de uma porta, na verdade essas duas aqui eu não preciso mais, né, esses dois aqui eu não preciso mais, desmonta aqui, meter uma porta aqui, aqui, e aí é que o nosso querido amigo Ungur não passa, nem nessa, e nem nessa. Vai ficar dentro da base aí até, está de castigo, até chegar a hora de você pilotar, porque você não precisa de velocidade dentro do foguete. E aí aqui eu vou colocar também para ele não passar. Certo? E acho que é isso, né, 18 duplicantes, cada um tem sua caminha, a cabine 2 já está toda construída, né, como eu copiei e colei, então ficou sem... eu troquei, né, várias coisas, então eu perdi aqui vários modelos aqui de papel de parede, mas deixei aqui os melhorzinhos que eu tinha, né, que eu troquei pelas camas. O Lucas pegou essa cama, o Gabriel pegou essa, o Gabriel chorou, 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 mas pegou a cama lá de cima também, ó. Chorão. Panda pegou essa, o Shumo pegou essa, Samuka pegou essa, e o Alex Magon pegou essa. Beleza. Na 3, eu comecei aqui, né, tem cobre aqui dentro, eu preciso começar aqui o... o aquecimento dessa terceira aqui. Vamos puxar aqui, acho que essa eu vou fazer pelo lado de fora, que eu já faço a outra também, né. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó, deixa eu ver como é que está aqui os canos. Hum, isso aqui é um perigo, hein, esse cano aqui, que é o cano que vem de lá dos geradores, ó. Passa ele pra cá, e remove tudo isso aqui, ó. Certo? E vamos acelerar o jogo. Ajustando esses pequenos detalhes, devagarinho a gente chega lá, então eu vou colocar... Espero que não tenha problemas, né, porque se tiver problema aqui nessa parte da base aqui, vai dar muito ruim se der problema. Refinar, vamos fazer pelo lado de fora agora. A refinaria aqui, aqui não precisa mais estar fechado, pode desmontar essas duas portas, essas duas portas aqui também, pode desmontar. Esse cabo... Engata aqui, ver interior, é que eu vou ter que fazer umas escadinhas, né. Então, tem um esquema que você pode, por exemplo, encher aqui dentro com... algum gás, de preferência hidrogênio, né, que é mais rápido aí, ó, a transferência de temperatura, né. E você aquece a cápsula por inteira, mas tem um problema. Se esse bloco aqui derreter, se esse bloco aqui for para o saco, você não consegue mais entrar na cápsula e você perde ela para sempre. E aí, isso pode se tornar um problema. Tá, e aí não tem jeito de você controlar isso, porque não tem como você isolar ele de receber temperatura. Então, vamos lá. Bomba de líquido. Pode ser ferro, né, não tem problema, porque aqui é só para drenar isso aqui e mandar lá para cima. E aqui nós vamos trabalhar com escadinhas. Uma escada aqui, outra aqui. Uma escada aqui e outra aqui. Aí os canos aqui, tem que aguentar o tranco. Esse primeiro cano aqui, deixa eu já até fazer o cano radiador aqui de tungstênio, que ele vai derreter essa área aqui. Pode dar ruim usar o cano de rocha ígnea. Cano diabático de rocha ígnea. Ixi, Maria já se queimou ali. Bom, como aqui dentro vai ficar... É que eu não queria perder só isso aqui, mas pode ficar nenhum gás aqui dentro, vai ter que estar no vácuo. Vai drenar isso aqui, certo? E aí, drenando isso aqui. Cabine 3, né? Que eu estou trabalhando. Esse material vai sair. Eu preciso do cano... Eu acho que dá para fazer com o de rocha ígnea. Ele vai esquentar, né? Vai acabar esquentando aqui fora, mas eu acredito que seja possível. Eu só tenho 28 toneladas só. Aí complica, né? Eu não lembro se vai aquecer aqui o suficiente. Vai lá sufocando, ó. Quem é que está sufocando? Ah, meu amigo. Como é que você foi parar aí? Ainda bem que ele respirou. Como é que você foi parar aí? De traje ainda por cima. Vou ter que tirar o traje dele, que ele deve estar em uma velocidade... Olha, olha a velocidade. Vou ter que tirar o traje. Vai, corre. Respira. Ele passou aqui, ó. Eu não tinha terminado a porta. Está vendo? Porque anêmico é um problema. Mesmo que ele não estivesse em trás. Olha aqui a velocidade dele, ó. Eu acho que ele vai voltar para baixo para respirar de novo. Acho que ele vai ter que desmaiar para alguém salvar ele. Acho que ele vai ter que desmaiar. Não, não. Pior que não tem nenhum lugar para ele respirar. Putz, ele vai ter que cair, mano. Aqui, ó. Doido para entrar e morrer. Ainda bem que tem oxigênio poluído aqui. Ele não vai conseguir sair daqui. Não vai dar tempo. E eu não tenho nenhuma tubulação para cá, para baixo ainda. Caramba, mano. Esqueci de proibir essa porta aqui. Ah, tá. Agora ele não pode voltar, né? Porque eu proibi as passagens aqui, tudo. Ter que liberar o acesso dele para voltar para cá, ó. Ele está com irritação ocular. Ele ainda perde mais 4 de atleta. Ele está perdendo 9 aqui. Ele está só com 10% da velocidade de movimento. Vai embora, filho. Vai embora, vai embora. Consegue respirar em algum lugar? Se ele descer é porque ele consegue. Aí, boa. Acho que ele consegue. Mas não vai conseguir. É muito longe. Ele não vai conseguir. Ele vai tentar voltar para respirar. Vai que desespero. Ah, ele conseguiu respirar aqui. Que malandro. Se eu abrir aqui, vai entrar cloro. Mas para salvar ele, eu vou ter que pular nessa granada aí. Aqui, mano. Vai, meu filho. Pula no poste ali. Pronto. Está salvo. Que dor de cabeça, hein? Não, onde você vai? Filha da mãe. Aqui, respira aqui, ó. Nossa, olha a velocidade dele no poste. Sai daí. Que alguém vai construir. Aí, acho que vai dar. Trou um pouquinho de cloro, mas foi por um bom motivo. Está vendo? É um vacilozinho. GG, mano. Vai mais. Vai mais que você respira. Vai mais. Vai mais que você consegue. Olha isso. Pronto. Está salvo. Agora ele consegue voltar por aqui e volta para a base. Mano, não acredito que ele fez isso. Cadê ele? Cadê ele? Ele não volta? Não, ele vai ter que voltar. Cadê esse maldito? Ah, ele voltou pelo poste. Ele entrou aqui. Mano, esse cara, ele quer morrer. Tá, ele só quer morrer só. Eu liberei essa porta ou essa? Ah, foi essa que eu liberei para ele. Caramba, eu pensei que eu tinha liberado essa de baixo. Olha aí, perdi. cinco minutos salvando esse filha da mãe aqui. Pronto. Acabou. Vai respirar, não? Tem que fazer ele ir para cá. E aí ele... Aí, pronto. Vamos lá. Continuando. E agora ele fez uma bagunça ainda para ajudar, né? É claro que ele fez uma bagunça. Seca aqui. Seca aqui. Pronto. Dentro da base ele se vira. Eu preciso começar a parte do foguete aqui. E essa parte de baixo aqui eu vou utilizar... Ai, caramba. Essas topeiras já estão sendo laçadas, mas eu ainda não coloquei o ponto de soltura aqui. Criatura. Topeira. Aqui. Topeira espacial. Pode soltar aqui. 20 criaturas. Beleza. Agora você tem para onde levar. E aí eu vou continuar abrindo essa parte de baixo, né? Mais 4 de altura aqui agora. Até aqui. E aqui embaixo aqui provavelmente eu vou fazer a área do meu primeiro reator, né? Para começar a acumular a energia térmica. Energia radioativa, na verdade. Mas nem energia, né? Acumular radiação. O foguete... Essa altura aqui eu acho que é mais que o suficiente. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para eu não ter problema. Porque eu vou ter que puxar alguns canos. Aqui são 35 blocos. A altura máxima de foguete. Aqui a gente já está falando de... Perfeito. 40 blocos. Perfeito. Essa altura aqui está ótima. 4, 5, 6 foguetes. Não, tirar um. 5 foguetes. E a gente usa essa área aqui para fazer a parte dos blocos adiabáticos. Eu nem preciso fechar a parte de baixo do foguete, né? Só preciso fechar a parte onde fica os... Até aqui, ó. E aqui a gente vai começar a trabalhar a foguetaria. E aqui podemos fazer alguns encaixes aqui que eu acho que eu nem tenho ainda, né? Não, tem que liberar. Tem que pesquisar ainda. Tem que fazer a primeira viagem para ir gerar bloquinhos de pesquisa. Aí já começou a construir já. Os caras não são fracos, não. Certo? Tem essa área de baixo aqui, né? Conforme vai lançando os foguetes tem que ter... Acho que são 10 de altura. Aqui, ó. Seria essa área aqui. Até aqui. Eu acho que não vai dar certo lá essa parte aqui porque eu acho que vai esquentar demais lá fora. Tá, eu vou tentar, tá? Mas eu deveria colocar no vácuo a... Cadê? Isso aqui eu deveria colocar no vácuo. Pior que agora eu gastei todos os canos lá e agora eu não tenho material para... Passar o urânio aqui. O que acontece aqui, galera? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho o... Tá aqui, ó. A obsidiana. Só que eu não posso usar ela. Na verdade, eu posso usar ela, né? É que essa área aqui, ó. Eu fiz o airlock. E aí... Se eu pegar essa obsidiana e tirar daqui provavelmente eu vou perder esse airlock aqui. Isso eu já fiz em várias bases, tá? Por isso que eu... Que eu já estou vacinado. Já perdi vários airlock em base por causa disso aqui, ó. De passar com material muito quente em cima de uma bolinha. Aí, para evitar isso você usa uma bolha de nafta bem servida que seria mais ou menos aqui, ó. Seria um bom lugar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu entraria bonito aqui com a nafta. Deixa eu ver onde é que eu tenho nafta. Não, tenho já feito aqui. Cadê? Aqui essa garrafinha que está com quanta? Perfeito, ó. Vou ver para cá. E aí eu vou buscar esse material quente por esse outro lado aqui, ó. Por aqui é burrice. Ou eu troco isso aqui por uma garrafa de nafta, né? Também tem essa opção. Só que aqui está perigoso por causa dessa entrada aqui embaixo no hidrogênio. Isso aqui está perigoso para caramba, na verdade. Mas tudo bem. Aí eu passaria com ele por aqui pela base, ó. Por essa área aqui muito quente. mas eu vou fazer por aqui mesmo, ó. Trazer para cá, ó. Escava aqui. Na verdade, não é aqui que escava, né? É aqui, ó. Aqui e aqui. Mas primeiro deixa eles trazer a nafta para cá. Deixa eu conferir aqui se não vai pegar o bloco quente. Não, não vai. E aí aqui eu tenho um airlock bem seguro que é com um baldão de nafta. Hum, é bom sim eu escavar aqui que aí eu mantenho esses cento e poucos quilos de nafta aqui, ó. Alguém escava aqui para mim? Que aí eu mantenho toda a nafta aqui. E aí na hora que eu abrir ela vaza para o lado de dentro. E aí pode fazer gás ácido, né? Não, não é uma boa ideia. Está vendo? É muita coisa, mano. Pode esvaziar. E aí vai entrar por aqui e por aqui. E aí eu tenho acesso de novo a obsidiana e eu posso fazer os canos outra vez. Que vai ser mais fácil, né? Fazer a cabine. Porque aqui eu já estou trabalhando no vácuo já. Então qualquer material só não pode derreter, né? O material só não pode derreter. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui. Ô, louco. Subi 10 para desmontar. Por que isso? Vocês estão bravos? Pode desmontar tudo. Legal é que se você vende o material, né? Aqui, ó. Eu já não tenho mais esse aqui, ó. Eu já não tenho mais esse papel de parede aqui. Mas ele continua na base se você vender os fios. Aqui, ó. Ficou 29 quilos de nafta aqui. Só que essa nafta eu não posso deixar ela aqui, tá? Tem que secar essa nafta aqui. Porque senão ela vai virar gás ácido. Porque eles vão ficar passando aqui com essa obsidiana muito quente por cima dela e ela não tem troca de temperatura nenhuma. E aí, para você realmente bater o martelo e saber que não vai ter problemas aqui com a nafta aquecendo demais e virando gás ácido, você mete uma uma placa de condução térmica para que essa troca de temperatura aqui aconteça muito rápido. Com o ambiente em volta. Tá? Mete uma placa de condução térmica aqui, ó. E aí já era. Certo? Aqui eu tenho certeza coisa que eu não vou perder. Mano, eu já perdi muito o airlock assim, tá? Muito. Muito. Então eu estou vacinadaço. E aí aqui eu posso até continuar o meu trampo de levar calor até o outro lado, né? Porque agora eu posso desmontar isso aqui e puxar para lá o calor. Mas agora eu já tenho de novo disponível para mim os canos adiabáticos de obsidiana. E aí esse aqui entra direto aqui. Direto e faz a conferência. Não, não faz. Fazer a conferência aqui, né? Fazer a conferência de temperatura aqui. Esse cano vem direto de lá de dentro para cá. E vem para cá. aqui tem o sensor térmico para fazer a conferência. Aqui o interrompedor para abrir. Certo? E aqui é aquele mesmo esquema, né? Eu tenho que criar prioridades aqui para que eu não tenha problema. Então dessa maneira aqui está posso até manter. Porque aqui é saída verde com saída verde. Vai passar direto. Não tem problema. Ele vai conferir se a temperatura estiver abaixo ele vai para cima. Se a temperatura estiver acima ele vai para baixo. ele entra aqui. Automação. Vamos ver se vai funcionar pelo lado de fora. Aço infinito. Perro infinito. Vamos lá ver o interior. De qualquer maneira eu tenho que puxar o cabo aqui, né? Tem que ligar aqui dentro. Mas depois que estiver lá do lado de fora acho que eu já fico mais tranquilo. Adaptadorzinho. Pode plugar aqui. e o cabo de alta potência. Aqui. Aí o retorno disso aqui é que eu fiz aqui de tungsten mas eu vou trocar. Apesar que se trocar agora acho que eu perco o material, né? Mas de qualquer maneira depois eu vou ter que desconstruir, mano. É muita... E esse aqui ele vai vir por aqui e vai encaixar aqui. Depois ele encaixa aqui. Tá certo isso? Vai passar por aqui vai derreter só esse pedacinho. Acho que tá certo. Tá tendo chuva de meteoro, hein? É... Shift 1, né? Eu coloquei lá. Isso. Vamos ver como é que tá aqui. Bom, fechou e não tomou dano nenhum aqui, ó. Que tipo de meteoro que tá caindo? De minério de cobre. Mapa estelar. Não dá pra ver, né? Ainda tem um geyser desconhecido ainda no meu planeta. Tem uma coisa ainda que eu não achei. É um geyser. Legal, gostei que voltou a chuva de meteoro no jogo. Gostei. Ah, é gelo que tá caindo. Por isso que tá baixando a temperatura aqui da hora. É gelo? Aí abriu de novo, ó. Tudo voltou a funcionar. Legal, pô. Legal, bacana. Apesar que agora eu já, né? Já fiz toda a verificação aqui. Então eu nem precisava mais desse cara aqui, ó. Área concluída. Construiu tudo aqui. Construiu tudo. Só não tá bombeando porque o lado de fora... Se você quiser voltar pra sua impressora, tá? É só apertar o... Peraí, deixa eu pegar esse bichinho aqui de volta. Aí, laça aí. Várias carnes, hein? Vai estragar tudo. Tá dentro do oxigênio poluído, pô. E aí eu continuo descendo e escavando aqui, ó. Quatro de altura. Até aqui. Certo? Aqui eles não vão conseguir passar. Uma escadinha. Aqui eles passam. É... Se você quiser voltar pra impressora, tá? Mesmo sem gravar nenhum ponto na tela, só apertar o H que aí retorna pra impressora, tá? O H é de home, né? Vários jogos tem esse atalho do H pra voltar pro meio da base. Porra, tá dando como construção inacessível aqui. Que sacanagem. E aqui liga na energia. Marcelo, e esses cabos de alta potência passando pelo meio da... Então, galera, é o seguinte. Houve uma época muito distante no jogo que os cabos de alta potência eles estressavam os duplicantes. Eles geravam estresse. Os duplicantes ficavam malucos. Se você passasse cabo de alta potência eles passassem por perto. Depois do Express Update aí acabou. Entendeu? Porque entrou o sistema de moral e aí o que acontece? O máximo que você vai conseguir por decoração ruim é tomar menos um. Aqui com o mod que eu tô de decor eu chego a tomar menos cinco de moral. Mas no jogo Vanilla no jogo normal se você não tiver com esse mod o máximo que vai acontecer é você tomar menos um de moral por decoração feia. Só. Esse é o único debuff que tem decoração ruim no jogo normal. Sem mod. O meu eu tô tomando cinco se tiver muito ruim a decoração. Mas eu acho que eu nem tô tomando esse menos cinco não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá cozinhando o tempo inteiro então ele não tá tomando. Já tá capado já o Matheus. Já tá capado. Ele tá com vinte de habilidade que é o máximo. e mais quatro de grelhar do um e dois. Então ele tá no máximo da habilidade de cozimento. Talvez o... Quem é esse aqui mesmo? É o Panda. É o Panda também tá. Tá capado também. É provável que eu acabe usando esse detector espacial aqui pra... Pra fazer a parte dos foguetes aqui, né? Ah, já construíram aqui. Vamos lá. Então vamos ver aqui como é que ficou a brincadeira aqui. Novo foguete. Peraí. O que que faltou? Motorzão. Hum, é verdade. O motor a rádio EPSID 250. Preciso fazer um foguete normal primeiro. Pode ser... É petróleo, né? Eu tenho... A petróleo dá pra fazer. Acho que o pequeno... O petróleo também não dá? Peraí. É coisa de óbito de carbono, tá? É só pra gerar aí essa primeira ciência. Ele seria aqui, ó. Propulsão a hidrocarboneto. Será que eu tenho essa ciência? Deixa eu ver quanto eu tenho aqui disponível. Eu tenho 27 bancos de dados. 27.8. Talvez eu tenha algumas coisas ainda pra analisar no mapa. Ó, aqui por exemplo. Inspecionar. Beleza. Esse aqui não inspeciona. Vamos abrir aqui e pegar esse banco de dados. Pode desmontar aqui. Desmonta aqui também. Me dá esse material. Tem mais algum? Esse aqui eu já analisei. O reservatório não analisa. Cadê? Tinha mais coisa no mapa pra eu verificar. Esse cara aqui eu já... Depois eu tenho que liberar aqui o negócio do estresse, né? Dispensar item. Aqui eu removi. Esse aqui eu já analisei. Esse aqui eu já analisei. Não, não analisei ainda. Então vamos poupar analisar essa estrutura aqui. Eu acho que já deve ser o suficiente pra pegar esse foguetinho. Só pra ir fazer a ciência. Opa, pegou a topeira aqui que eu vi, hein? Tá ficando vários ovos aqui. Deixa eu ver se eu consigo poupar dispensar aqui ovos de topeira também. Beleza, não tá escovando. É isso mesmo que eu quero. Já mostrou ali já o negócio. O bicho tá pegando. Deixa eu colocar aqui, ó. Ovos de topeira. Pode dispensar aqui. Deixa elas aí. Comida voltou a subir, hein? Tá batendo 4 milhões já já. Acho que ele não alcança ali, ó. Tem que quebrar aqui, ó. Pra ele poder alcançar. Tá construção inacessível aqui. Eles não andam em cima da bateria. Achei que eles andavam. Não tem apoio, né? Não, pô. Fazer isso aqui pra poder trabalhar aqui em cima? Isso tá de sacanagem. Vamos lá. Bora. Como é que ficou aqui? Ficou certo, né? Tá certo. Então, toda vez que a temperatura estiver abaixo de 4 mil. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aqui. Eu tô colocando um material extremamente quente dentro da base. Por isso que eu faço dentro do foguete que é mais seguro. Lá no espaço vai ser tranquilo. Porque no espaço aqui tá garantido, né? No espaço aqui tá de boa. Eu podia já começar a fazer a cápsula, né? De quem vai pra lá. Só que essa cápsula eu não vou derreter. Essa primeira cápsula aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer ela aqui. Que é só o foguete de pesquisa esse aqui. Pra gerar pesquisa. Pode ser de dióxido de carbono, né? Açúcar, não. Vapor. Eu até tenho vapor aqui, mas vai dar maior trabalho trazer vapor até aqui. O módulo. O viajante. E o narigão. Esse é só pra pesquisa. Aqui eles conseguem pisar ali em cima. E aqui é pra fazer o narigão. Caramba, eu construí o primeiro pro módulo. Vamos trazer um dióxido de carbono pra cá? O oxigênio já tá subindo. Eu poderia usar esse tubo de oxigênio porque eu não tô mais usando Ah, eu tenho que levar oxigênio pra dentro da cápsula também. Então, de qualquer forma já fica por aqui mesmo. Seria essa entrada aqui. Esse foguete vai até que altura de dióxido de carbono? Acho que ali é o máximo já, né? Não? Ainda tem espaço pra mais um... Mais uma gracinha. Caramba, nessas horas que eu me arrependi de não ter feito a blueprint do módulo de pesquisa inicial. Deixa eu até mudar o nome aqui. Pesquisa. Poxa, eu desabilitei? O que eu desabilitei aqui? Ah, é desabilitada a cápsula. E aí eu tenho que trazer agora dióxido de carbono pra esse cara aqui. É só pra ir pra órbita e voltar, mano. Então, não tem segredo. Vamos ver... Cadê? Todo aquele dióxido bonito que eu tinha. Cadê? Tem 4kg aqui dentro. Acho que eu vou pegar esse aqui mesmo. Porque eu só preciso só pra levantar voo uma vez. E é bom que eu já tiro daqui também. Uma bomba de gás aqui. Qualquer lado. Essas tubulação maluco... Não, vou colocar aqui que aí tinha energia aqui, né? É, tinha, mas eu... Tirei. Liga esse cabo aqui. E aí eu levo esse dióxido de carbono até lá. Sobe aqui. Passa por aqui. E vem por aqui. Linha reta. Vai embora, meu filho. Até aqui. Chegando aqui. Vira aqui. E entra aqui. Pronto. Se entrar gás errado, não tem problema, né? Não quebra-o. Vamos ver aqui o interior desse cabra aqui. Deixa eu desmontar isso aqui. Porque eu tenho que mudar toda a dinâmica aqui, né? Depois eu vou ver se eu acho. Eu não tenho aqui. Eu acho a blueprint. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que eu não tenho da cápsula de pesquisa. Eu vou ter que ir atrás em algum save anterior. Eu não quero ficar fazendo isso aqui de novo, não. Toda vez tem que ficar fazendo. Deixa eu ver. Caramba, outra coisa. Certo. Esse já foi. Nossa, isso aqui eu lembro. Isso aqui. Nossa, isso aqui é para fazer... Se eu não me engano... Não lembro para que é isso aqui, não. Deixa eu falar. Tem turbina ali em cima. Eu acho que era para fazer combustível líquido. Essa blueprint aqui. Tá, isso aqui é dos vulcões. Isso aqui também é de vulcão. É, não tem. Vou pegar em outro save depois e aí no próximo episódio eu só colo aqui. Só preciso trazer um pouco de oxigênio para cá, né? A gente pode abusar aí do jogo. Coloca uma pressãozinha de oxigênio aqui dentro e aí ele... Nunca terá problema. Ele vai estar de trás o tempo todo. Demora um pouquinho mais para pesquisar, mas no final das contas não atrapalha muito não. E aí, esse foguete vai sair por aqui. É o mesmo esquema. Bunker door. Eu não tenho aço por enquanto, mas eu vou ter. Pior que ele não cabe numa bunker door, né? Certinho. Tem que colocar pelo menos duas. Então, é uma aqui e uma aqui. Cabão de cobre. Até aqui. E automação até aqui. Beleza. O foguete pronto para iniciar aí as pesquisas. Depois eu só vou ver se eu consigo encontrar. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ainda não bombeou. Está errado aqui. Eu acho que eu liguei no cano. Na saída de gás? Não, está certo. É que a saída lá não tem, né? Deixa eu ver aqui. Eles não finalizaram a saída ainda. Finalizaram sim. Deveria estar bombeando. Está sem energia, pô. Ah, Marcelo. Presta atenção, pô. Encaixei aqui, ó. Mais importante. Pronto. Está com energia agora. E a gente vai ver isso aí aos poucos funcionando. Eu poderia passar pelas duas cápsulas já, né? Mas aí depois eu só troco os canos, né? Só pegar esses dois canos aqui e plugar aqui, ó. Não tem problema, não. Aí eu foco melhor aqui no três e depois eu vou para a cabine quatro. Beleza? É isso, galera. Vamos ver se tem alguém bom aqui. Escolho o modelo. Ciência, cozinha. Cozinha não. Rejeita todos. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente vai brincar um pouquinho de provavelmente já de ir para o espaço e iniciar a pesquisa. Eu vou ir atrás da minha blueprint de pesquisa espacial. Deixa eu só acelerar isso aqui para o próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.